E nessa quarta-feira teve registro de temperaturas negativas na Serra Catarinense. Quem traz as informações é a repórter Suiane Diliz. É isso mesmo, o dia amanheceu gelado aqui na Serra Catarinense. Em San Joaquim, cidades próximas, teve geada, principalmente no Vale do Caminhos da Neve, a 3 quilômetros do centro da cidade, teve a formação de uma grossa camada de gelo que faz a paisagem típica aqui da Serra Catarinense. As menores temperaturas registradas foram em San Joaquim com menos 3,1 graus negativos. Também em Bom Jardim da Serra teve temperatura de menos 2,2 graus. Temperatura abaixo de zero também em Urupema, menos 1,2 graus. Em Urubici também 0,3 graus negativos. E aqui em Lages a temperatura mínima foi de 5,1 graus. Uma massa de ar seco e frio passa aqui pela região sul do Brasil que faz com que haja pouca formação de nuvens, pouca chuva e tenha nesses dias bonitos, ensolarados, com bastante variação de temperatura. E com a chegada do frio aumenta também a movimentação de turistas aqui na Serra Catarinense. A Secretaria de Turismo de San Joaquim nos informou que a ocupação dos hotéis nos finais de semana tem sido de cerca de 80% aqui na cidade de San Joaquim. Então com o frio a chegada, a expectativa aí da chegada dos turistas é grande aqui na Serra Catarinense. Volto com vocês aí no estúdio. Boa Suiane, é isso aí. Agora com a friaca, né? Eu vou atualizando para o pessoal começar a se organizar para as viagens. Está chegando aí também comecinho de junho a Festa Nacional do Pinhão. Eu sei que muita gente vai subir a serra para aproveitar também essas paisagens lindíssimas aí da época mais fria do ano. Então, vamos lá.